E aí amiguinhos, seja bem-vindo novamente ao nosso canal Como se fosse essa bagaça, acabei esquecendo o nome do canal, eu tava precisando de outra coisa aqui Vamos fazer o tutorial aqui da Lulu, suporte, pega logo aqui, gume do ladrão, 3 potinhos de HP Totem e um potinho de mana e vamos lá pra bagaça pra poder explicar aqui as habilidades dela Ah, então tá bom, tá, então vamos lá Pix é a sua passiva, a fada companheira Pix dispara uma barragem de 3 projetos causando dano mágico total ao alvo que Lulu estiver atacando Esses projetos seguem o inimigo, mas podem ser bloqueados por outras unidades, beleza, ok Primeira habilidade dela que a gente vai estar ativando o nosso Q, lança purpurina Lulu e Pix disparam ambas um raio perfurante causando dano mágico e 80% de gestão na velocidade de movimento por 1 segundo a inimigos Essa lentidão recai ao longo do tempo, cada inimigo somente pode ser atingido por um projeto, ok, entendi E em seguida vamos ativar o W, caprichos Conjuração em aliado, o alvo aliado recebe velocidade de movimento por 3 segundos Conjuração em inimigos, polimorfisa um campeão inimigo por 1.25 segundos Desarmando sua capacidade de atacar ou conjurar habilidade e reduzindo sua velocidade de movimento em 60 Muito boa galera, isso daí é muito bom pra poder ajudar mesmo quando o inimigo vai estar lá pra matar seu ADC e você pá W nele, ele não faz mais nada, fica parado, fudeu, já era, desculpe, o linguajar Não, não, eu não costumo me xingar, mas acabei sem querer falando, é porque eu me empolgo com o Lulu É um champion muito bom galera, vocês vão gostar pra caramba, muito bom pra ficar pokeando inimigo, ó Só uma pitadinha Cadê o Brawl? O Brawl não tá aí? Se o Brawl não estiver aí, você vai, você vai ficar sendo pokeada toda hora É só esperar aqui, ó, tributo resfriar e você vai lá nela e garantir aqueles... aqueles... Ah, aquelas moedas a mais, ó, ó, OHP, OHP, OHP The Damage, The Damage, OHP OHP Então vamos lá Então é muito bom ela pra poder ficar pokeando o inimigo Em seguida vamos pegar o W como eu falei É, tem um gosto bem... meio ruim Vamos ver quem é que tá do outro lado, é um Brawl, quem é um jungle é o Rengar Então temos que ter cuidado com o Rengar Vou tentar atrapalhar o máximo que eu puder o farm da Vine Ficar bem aqui na frente mesmo pra poder atrapalhar o farm dela Vai ter que farmar debaixo na torre Se ela for boa de farm, ela consegue, se não, vai sofrer Porque eu vou ficar tentando pokear ela o máximo Pra atrapalhar mesmo o farm dela Ai, tô tonta Depois do W vamos pegar o E Vamos pokear aqui a torre As moedinhas subindo As moedinhas subindo Ela veio de cura Vou dar uma potada aqui Só uma pitadinha Ela veio de cura? Deixa eu ver... Tá de cura Eita que o Exauston não pegou, cara Gastei meu flash aqui, mas... Eu tinha que tentar jogar o Exauston nela Se pega, era aqui o nosso Se pega ali, era aqui o nosso Se pega, pode vir Eu tenho muito pote de HP ainda pra você, minha linda Eu quero que você fique aí mesmo pra meu ADC pegar essa kill Flash já já resfria Eu acredito que ela vai base Se ela ficar, ela morre Já gastou cura Então, a Lulu, você viu como é Um champ muito bom, um suporte muito bom Que era pra você ficar pokeando Eu medico lela bastante Faço defesa e AP Pra poder ter a capacidade mesmo de Pokear e tirar o cara da lane E também resistência, né? Ter a capacidade de segurar Os ataques que a gente for sofrendo O Rengar tá ali Tô de olho nele Tô bizonhando você, Rengar Tô bizonhando Sempre focando no Q, galera Você não pode ter medo mesmo Ajudar o seu champ É bom que ele fica aqui Parece que o Brawl vai ficar Vai ser bom pra o nosso time De certa forma Que o ADC O nosso ADC Vai ficar mais à vontade Pra poder farmar Até na jungle inimiga Se for o caso Sempre que você usar o W Você vê o que é que eu fiz Ele veio pra cima de mim Diminuiu a velocidade Dei dano dele Depois o W Pra poder Trans como é o nome mesmo aqui Poliformizar Depois que a gente Poliformizou Cara Que nome feio Dá do caramba Depois que a gente Poliformizou Cara Aí eu pude sair De boa Já que eu tava sem flash Eta Eta mamãe Eta mamãe Eta mamãe Toma Eta mãe Sempre que você puder Você é por Kia Bate de longe Pra caramba Ataque normal dela Então dá pra você De boa Ficar Só aqui Olha como é de longe Olha como de longe De longe Cara Quer fazer o dragon Vamos lá Ajudar ele Espero que não dê Merda Catarina desceu Pra ajudar Vamos levar Esse dragon Aqui Vou ficar aqui na frente Galera Porque se ele pular Aqui Eu vou usar O W Nele Opa Foi mal Foi o Queizinho ali Saiu Dando The Damage Alto Nele Mas é como eu falei Lua é fogo Cara Se vacilar Já era Deu um escudo Mas não adiantou Não entendi Esse div Pra dar kill Pro ADC inimigo A vine dele Está aqui Está doida Pra mim pegar E solada Eu sabia que ela É a polaca Que eu fiz Escudo em mim Pra W Nela E que E a exaustão Também Desculpa Não posso esquecer Da exaustão Não A exaustão Já tinha usado Eu acho Já tinha usado Mas foi Linda Linda Lulu Pesaço Então primeiro item Que a gente vai fechar aqui Eu fecho logo O Presságio Gelado Depois pego Pedra da visão Opa Sobrou pra uma botinha Então vamos pegar uma botinha Pote de HP E vamos lá pra bagaça Só explicando aqui Eu gosto de pegar O presságio A presa gelada Logo Pra poder A gente conseguir Mais gold rapidamente E como a gente tinha dinheiro Claro Pedra da visão O detector Esqueci de trocar Fundamental E vamos pra bagaça Chegando aqui galera Não pegue Volta no luto Vamos dar uma guardada aqui Já peguei meu Especial Vou me preocupar Em proteger a gente Aqui Do Do Diango inimigo Com os Porque é roubadinho Vixe Que deu um vacilo Deu um vacilo O Zokura Essa era Pra que Ela fez isso Não entendi Também Farma Descer Farma Farma Decisão Farma Eu vou ter que dar Um guarda Daqui na frente Que ele pode vir Pelo canto aqui E passar E a gente não perceber É Tem um gosto Meio roxo Essa Essa vine Deve estar com Muita raiva De mim Cara Opa Aí Três Pokes Já Foi pra metade O HP Só com Ataque Básico Lulu É chata Lulu É chata Ô ADC Farma Aí ADC Vamos adiantar Aqui Já que o ADC Não tá farmando Farma ADC Não fica Atrás de aqui Não Farma Aqui a gente Pega Opa É ADC Errou tudo Dá uma Pautada Aqui Tentar pegar Esse Veiga Aqui Ah não Precisou Catarina Já matou Opa Se o ADC Tiver aqui Ele vai morrer Se não tiver Ah Meu ADC Tá recuado Que foi ADC Vamos lá Eu fico aqui Vindo na frente Que as vezes Você não consegue Pokear Mas ele fica Até com receio De vir pra cima Mas isso Eu desmino Só na torre A torre dele Já foi pela metade Aqui a gente faz Recua Tá guardado Aqui Ele vai pensar Que não tá Escudo No seu ADC E Pokeando ele aqui Vou Usar aqui Mana Calma Descer Calma Vou Vou aqui Flechar Pra poder Meu ADC Era só esperar Cara Eu tava Recuperando Mana Ele não soube Esperar E morreu Falando com ele Aqui Falando pra ele aqui Que tinha faltado Mana Que era só Ele esperar Por isso Que eu recuei Não precisava Ele ter ido Pra cima Legou tudo Aqui Galera Vamos ver Aqui Voltei Vixe Eita Que lag Vou deixar Aqui o farm Pra meu ADC Vamos base Enfim Enfim Já expliquei Ele o que foi Que aconteceu Então A gente vai Fechar o nosso item Aqui A sessão da rainha Vamos dar pra pegar Dois potes de HP E vamos voltar Lá pra bagaça Galera Chegando aqui Vou tentar ajudar Meu ADC Vou ter que dar Velocidade em mim Lutar nele Pra ele não morrer A Catarina Vai pegar Kill Falei Que Catarina Ia pegar Kill Usei a escudo Na Catarina E vamos pegar Essa kill Cadê? Já saiu Moleque Já saiu Então vamos levar Essa torre Oh Varian Ah Catarina Catarina saiu Catarina saiu Catarina saiu Então vamos sair Eita Ah não Cura O Zocura O Zocura Apelou Apelou O Zocura Ia ser solada O Zocura Deixa pra descer Ah pegamos Pegamos a Assistência Então vamos lá Eu não vi que Que a Catarina Tinha indo pra frente E acabei Eu desliguei lá Porque eu estava Com frio E eu resolvi Abrir a janela Então vamos lá Aqui agora O que a gente vai fazer Galera Vamos trocar logo Isso daqui Que eu acabei Esquecendo Percebendo Que precisamos Um pouquinho De defesa Vamos trocar Agora o Catalisador Beleza Não dá pra Poderia fechar A botazinha Aqui agora Mas Não Não vou pegar A bota Não Um pouquinho Mais de defesa Pra poder A gente Conseguir Segurar E ajudar O time Melhor ali E vamos lá Pra bagaça Galera Rolando Uma treta Aqui Vou tentar Chegar Pra ajudar O time Meu ADC Parece que Morreu Vou dar Uma ardada Aqui Catarin 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 Tá ali Em cima Tá vendo E não Vem me ajudar Ai não Lutei Pra poder Ela cair E Tomar Aqueles Tunes Quando você Ulta E Catarin Me pega Kill Ela tava Com muito HP Falar aí Agora Do meu Especial Que eu acabei Não falando Pra você Crescimento Verente Lulu Faz um aliado Crescer Nançando ao Os inimigos Ao seu redor Você viu Que eu fiz Ela agora Com A Vine Por 7 segundos Se os aliados Recebe 300 Mais 28 De vida Adicional Reduz A velocidade De movimento De inimigos Próximo Em 30% Show De bola O crescente É muito Bom Cara Muito Bom Eu chamo de crescente Mas eu sei Que é crescimento Mas eu chamo de crescente Porque é muito Massa Então Agora Vamos pegar O catalisador Da proteção Vai dar vida Mana Pra gente Além da passiva Dele Que é muito Boa Ok E vamos lá Voltar pra bagaça Galera Vamos tentar Pegar esse Mídia Aqui Vamos ver Se ele vai Cair aqui Cadê Catarine Pô Catarine Não veio Cara Eu dei A cal Ela recuou Será Que ela Tava Ficar Beia A cal Ela recuou Então Fazer o que Vamos tentar Pegar de novo Não está guardado Vou tentar Guardar ali Vixe Tive que Ultar e sair Porque estava Todo mundo ali E meu time Está lá Levando a torre Da defesa Eu estou nela Para poder dar um pouquinho Mais de defesa Opa Eu não merecia morrer Não Foi tudo lindo Foi tudo lindo Deu defesa Para ela conseguir Pelo menos Pegou Um triple kill Ela Focando no W Depois do que Galera Joguei ali Como é que se fala Pix No ADC Para poder aumentar O dano dele E a gente poder Levar a torre Aí A Pix Ajuda ele Está vendo Dá um escudinho E ainda Ajuda ele Pronto Agora eu uso W e mim Vamos sair daqui Opa Era para usar No ADC Não vi o boot Lá Ai Estou tronta Deixa eu descer Farmar Vamos base Agora já está na hora A gente pode fechar a bota Ah Tem um glória integral Não vou fechar a bota não Isso daqui vai me dar Regeneração de vida Base Vai me dar Um monte de coisa Depois eu fechar a botinha Eu não estou fechando a bota logo Porque o jogo está fácil Para mim Se o jogo estivesse mais difícil Epa Falei acedo Se o jogo estivesse mais difícil A build dele Que eu ia estar fazendo Sempre o primeiro Eu gosto de fazer A sessão da rainha Depois o Pera da visão Antes da sessão da rainha Eu fecho na realidade O Pera da gera Depois Pera da visão A sessão da rainha Em segundo Quando o jogo está difícil Você pode partir Para um glória integral Ou medalhão do Solari Vai depender de como está Seu farm E o moro Ela come Também é muito bom Para poder ajudar Nesse caso Eu não fiz ele ainda Porque como eu achei Que o jogo está tranquilo Eu estou preferindo Ficar na frente Do meu ADC Já que a gente tem lá O que? Temos um Gnar Temos um V Um Rengar E uma Vine Pode dar um Stun Maravilhoso E acabar Com a partida Para a gente Deixa eu ver Se eu pego ele aqui É dar dano Ficar pokeando mesmo É o que eu gosto De fazer Com Lulu Calma Catarina Velocidade Para a gente Se chega rápido Pega o outro Eita Rolou um Stunzinho aqui Um Uma travadinha aqui Velocidade nela Para ela poder sair Velocidade Jogo eles para trás Mato ele Já que eu estou morto Mesmo mato ele Calma Sai ADC Sai Boa 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 Como eu vi Que eu estava morto Eu Eu parei mesmo Não tinha Não tinha como Escapar ali Mesmo utilizando O Glória Íntegra Não tinha como Eu estava sem A seção da Rainha Para poder jogar também E eu fui O que é que eu fiz Parei O T em mim Para tirar ele de perto Depois que não deu Para tirar Usei o Exaustão No Renga Para poder ele Não fazer mais nada Pega aqui a botinha Não dá para fazer Uma hora ele Vamos lá Aí o que é que eu fiz Só continuar aqui Para vocês entenderem O que eu fiz ali Aí depois Eu usei o Exaustão Nele É em mim WQ Para poder garantir aqui Já que eu estava morto Tinha que garantir Minha kill Tentar segurar Esse top aqui Galera Vai ser difícil Não sei onde Que está o meu top O Echo Ele está lá no mid Atrás de kill Vamos tentar ajudar Ele aqui Pegar esse guinar Aqui Que está atrapalhando Aqui Pronto Nada de dar o TP Tem um safado Querendo dar o TP Para poder sair Mais nada Eu usei tudo Ali que podia Aff Não deu Não deu para sair Não deu Não deu Desculpa Eu estou comendo Tomando café Me deu um susto Aí Então Vamos continuar aqui A gente vai fazer Um pouquinho de defesa E resistência mágica Um pouquinho de HP E deficiência mágica A gente já fechou aqui Pegou o manto do Anula a magia Você pode fazer isso daqui Para dar o Em grupo Ou você pode fazer O véu de baixe Ok Eu prefiro O item que dá Defesa em grupo Então Eu vou fazer ele E focar ele Ok galera Eita Nossa A DC foi matada Tentei diminuir A velocidade dele mesmo Com o meu Item aqui Para poder Dar tempo Opa Vixe Cadê Vem a Catarina Ó Eu vou voltar Em todo mundo Aqui agora Ó Vem 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 Catarina Vem Vem Velocidade Você Vai lá Vai lá Vai Flecha Mulher Flecha Mulher Flecha Mulher A Vany Foi esperta Ela saiu de perto Porque se ela ficasse ali E quando eu urto Eu jogo eles para cima Como eu falei para vocês Então ela morria Porque Catarina Ia chegar Pulando E girando Matando todo mundo Focando sempre no nosso W depois Ó o dragão ali Opa Exaustão nela Um nela W Tudo O W Você viu como O W salva O W salva O W salva mesmo O W salva mesmo Vamos sair daqui Por que vamos sair? Porque não tem sentido A gente ficar aqui Vamos Vamos usar aqui Nosso quinto Eu não vou ficar Estou indo embora Sem HP Não vou arriscar morrer Então vamos lá A gente vai pegar O Edge da legião Aqui Show de bola Ele vai ajudar Bastante a gente Pô pena Vamos esperar aqui Vamos pegar logo aqui O Gemma A dente Para poder dar mais vida A gente em redução E vamos voltar lá Para a bagaça galera Voltando aqui Galerinha Eita Utei na Nela Senão ela morrer A Catarina Olha o outro aqui Enxingando a Retor Catarina Estava morta Praticamente Vai dar um GG Então galera Essa é a build Que eu gosto de fazer Depois disso aqui A gente pode fechar Um Pressage Aduin Ou Um coração congelado E Por último Ampliar A nossa Pela da visão Para ficar com mais HP Espero que vocês tenham gostado Do tutorial Muito OP Galera Uhul Assine e compartilhe Para a galera Dê aquele like Que isso sempre ajuda A gente para continuar Fazendo cada vez mais Vídeos melhores Para vocês galera Fui